É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Nossa, é uma bicha séria Batalha do estudante é a mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos assista Batalha do estudante é a mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos assista Só que cê não percebe não, agora eu vou te dizer Porque ontem eu perdi os trampos, só que eu não corre Eu não vou parar de crescer Só que cê não vai perceber, agora eu vou te dizer Pode falar que eu sou o rei gelado, a corona Não saiga minha cabeça e tomando sem se fuder Pode pôr, mano, eu te bato Pode pôr, mano, eu te bato Sabe que eu te mato, sabe qual é a situação No fim da conta cê é rei gelado Por isso tiro o seu coração Sabe por que eu tô fazendo rap Dessa daqui você não tá ligado Você é o rei gelado Eu tô com o gelo e com o meu gelo Eu clico meus cracos Só que cê não percebe nada Agora eu vou te dizer Só que cê tá com coração de gelo Eu vou arrancar, jogar no meu copo de whisky Você vai ver Só que cê não vai perceber É porque eu tô tipo no hype do caralho E eu tô acima de você Pode pôr, mano, eu te bato Só que por isso que eu não me canto É que eu tô tomando um drink no inferno Adivinha, meu cálice é seu crano Entende como é que é? Situação, cê se pode, mano Esse é o conceito Seu crano é meu cálice Por isso que eu tô tomando do seu veneno Ei, tô tomando do meu veneno Só que cê não vai sobreviver É porque você pode falar que é meliodas Tomando sangue do demônio E cê nunca vai viver Só pra ver a história que eu vou contar Ô caralho, cê não percebe Corre que eu vou virar Aê, aê, aê Aê Não é questão de ser meliodas Sabe por que eu subi meu conceito? Sou meliodas com a fé Eu parto montanha com meu graveto Entenda como é que é Se fudeu que eu tô tranquilão Na dificuldade de ter um Eu sou meliodas Tenho sete corações Uuuu Vocês ouviram a cima, certo, família? Por ordem de rima Quem gostou da cima do LK Faz muito barulho Diferentemente barulhos para cima de MT Uuuu MT inverso 1 a 0, certo Agora já tá S contra inverso É isso Eu peguei no salto 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 Parece que tá no mesmo live Boa noite pra geral, certo, família? Boa Ei, geral vem naquela vibe aí Com a mão pro alto aí Pra nós começar aquela batalha da melhor forma Certo? É isso Isso é uma batalha séria Cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hipê Hoppe Hoppe Cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hipê Hoppe 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 Eu peguei no salto Minha rima é verdadeira Se fudeu vai tomar rodo de filho de faxineira E a minha diarista não é filho de diária Mas na moral Eu vim da seis alas Cê é filho de faxineira E a minha diarista não é filho de diária Pode ir pra meu parceirão Minha rima até falhou Mas cê sabe meu parceiro Agora tô te detonando igual o Mestre Caiô Olha só Cê tá ligado Falando de Caiô Agora eu percebi Que sua rima entrou no Caiô Eu faço rima de verdade Cê vem de Cezala Eu também Preto são os ricos E os ricos que são de bem Os ricos não são de bem São Os ricos são Filhos dos senhores de escravos Sabe meu parceiro Meu Veste eu não profano Eu não entrei no Caiô Mas cê não é o Mario E hoje vai entrar pelo cano Olha só Não é Caiô Demorou Então partiu Falta de punchline Rima suas rimas Caiô Eu faço rima Esse aqui é o divã Ele é inverso nas rimas Nisso é verso Mas não é bom no bom divã Terceiro 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 Ai tem jeito Isso mesmo Quem começa A JS começa MT responde Certo? Terceiro Rádio 3 também Quatro vezes dois versos Quatro vezes dois versos Certo? Solte o beat Solte o beat Solte o beat Ai caralho O beat do Naui? Esse chamado é feito É uma chamada dele Pô na moral mano O bagulho não é rivalidade não Eu assisti a batalha da aldeia Desde o início Eu admiro o corre dos caras O beat é do Naui Com os caras Então vamos puxar o grito dos caras Nessa porra Satisfação pra começar Vamo assim bem tranquilo, você tentando rimar É um saco só de vacilo, eu faço rima Esse é meu necessário, eu faço corre e correr pra cima Igual Shiryu com a caixa, o era ao contrário Aê, mano eu te bato, sabe por que você perde? Rima é boa até porque na rima você não tá atuando os planos Acho que é porque hoje não sou fã, isso é estranho De um saco de vacilo ou um saco de pancada Por isso que hoje você que apanha Olha só, tá ligado mano, eu faço rima Esse daqui é o B.O., é o saco de pancada Sem maldade, meu flow vem meio popototo Já ela vai cair, eu sigo aqui na improvisação Amigo, você tá vacilando quando o tema é improvisação Pode ir pra mano, hoje eu te bato Rima é boa se não teve sorte É cavaleiro do zodiaco, pode me cair Que eu vou cair e levantar mais forte Entendeu como é que é? Rima é boa mano, eu não tô fóreo No final da conta é bastardo, zingloro Te mato com a essência do cosmo Olha só, a essência do cosmo Eu faço rima de verdade Ele falou que é cosmo, licença, essa é a sinceridade Vou fazendo, olha só amigo, rima que eu explico pra tu Pode pegar o cavalo e sumir Não é meteoro de Pegasus Não é meteoro de Pegasus Rima é boa, você não percebeu Eu peguei cavalo, ele é Pegasus Eu arranco a cabeça de medusa, superceu True, cê entende como é que é? Rima é boa, eu tô frito No fim da conta cê sabe que eu tô te matando E pra mim você é lixo Olha só, ele é medusa, sem maldade Rima que eu equiparo Sem maldade, tentou sescar Se matou no final, mas a cobra é de ouro Timaru, ok? Deixa eu seguir na cena mano Olha só esse ficar puto Não é Konoha, meu amigo Ninja, mas foda não é o Naruto Aê, pode pôr, Timaru Mano, eu te bato Fala que é ouro Timaru Por isso que você vem Ache que é porque cê sabe que eu chego constante E eu tô bem No fim da conta você Tá fechando com os PM É ouro Timaru, eu sou o Naruto Vê as quatro calda e o ouro Timaru que treme Meu irmão, família É, vocês escutaram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS Faz muito barulho Quem gostou das rimas do MT Faz muito barulho AJS, NK, Zinho Próxima fase, certo? É a tua família É a tua família